Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenho. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de 1 Cronicas, capítulo 28, versos 2 e 3. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, Ouvi, meus irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar, porém Deus me disse, Não edificarás casa o meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Essa história relata um momento muito interessante na vida do rei Davi. Ele tinha um sonho de construir um templo para abrigar a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, e ele revelou o seu desejo ao profeta Natan. Ele não concebia a ideia de estar morando num palácio de cedro e a arca da aliança estar dentro de uma tenda. Isso fez brotar em seu coração o sonho de construir um templo para abrigar a arca num lugar muito melhor. A princípio o profeta consentiu com a ideia, mas naquela mesma noite o Senhor falou ao profeta Natan dizendo, Vai e diga a Davi que não será ele que vai edificar o templo para a minha habitação. Aparentemente, Deus frustrou os planos de Davi, muito embora ele tivesse todas as condições como rei de Israel para construir aquele templo. Mas Davi entendeu que os sonhos e planos de Deus eram mais importantes do que os seus sonhos e planos, e que se ele seguisse a vontade de Deus, ele seria uma pessoa muito mais feliz e realizada. A prova disso é que a sua vida não parou por não poder realizar aquele sonho. Ele não murmurou, não desanimou, não blasfemou, nem se afastou de Deus. Ao contrário, ele reconheceu e agradeceu. E a Bíblia relata que em sua oração de reconhecimento e gratidão ele diz, Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Davi entendeu o que significava um sonho com a bênção de Deus e um sonho sem a bênção de Deus. Nossos sonhos e projetos precisam estar subordinados à vontade de Deus. Ele quer que tenhamos sonhos, ele quer que façamos projetos e que corramos atrás deles, mas, acima de tudo, ele quer que os coloquemos em suas mãos. Nada tem real valor neste mundo sem a bênção e sem a aprovação de Deus. Davi tinha essa consciência e ao concluir sua oração ele diz, Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Primeiro Crônicas, capítulo 17, verso 27 Eu não sei quais são os seus sonhos hoje. Eu apenas quero lhe dizer que nenhum sonho realizado sem a bênção e o consentimento de Deus tem algum valor duradouro. Então, busque cada dia em sua vida essa bênção de Deus para os seus estudos, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para os seus planos comerciais e, principalmente, para os seus planos espirituais. Eu não tenho dúvidas de que, se você colocar Deus à frente dos seus sonhos e projetos, Ele vai orientar você na direção certa. Ele vai lhe impressionar para você avançar ou para você retroceder. Ele vai conduzir tudo de tal maneira que você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Então, se você quer, hoje, colocar os seus sonhos e os seus projetos nas mãos de Deus para que você tenha sucesso em tudo aquilo que você fizer, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor dirige os nossos sonhos, projetos e propósitos que colocamos em nossa vida. Obrigado porque, quando colocamos esses projetos, esses sonhos diante das Tuas mãos, o Senhor nos dá um norte seguro. E o que queremos nesse dia, Senhor, é nos colocarmos inteiramente nas Tuas mãos porque não queremos errar. Há sonhos, há desafios em nossa vida, há propósitos e, muitas vezes, em meio às nossas lutas e dificuldades, nós nos perdemos e não sabemos em que direção ir, qual direção tomar. E o Senhor, sempre, com a Tua bondade, com a Tua graça, com o Teu amor, o Senhor nos orienta de maneira segura e de maneira firme e tranquila. Pai querido, que nesse dia, mais uma vez, a gente esteja inteiramente nas Tuas mãos. Que possamos receber a bênção que precisamos, que precisamos receber a força e orientação que necessitamos. e que nenhuma decisão que tomarmos nesse dia seja uma decisão contrária à Tua vontade e aos Teus propósitos para a nossa vida. É isso que nós queremos Te pedir e, desde já, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é sabermos que Deus nos irige, nos orienta e nos coloca na direção certa, não é? Então, nunca sonhe longe de Jesus. Sonhe com Jesus. Sonhe com aquilo que Ele tem como propósito para a Tua vida. Compartilhe esse vídeo, que você tenha um dia de vitórias. Deixe abaixo aí também os seus pedidos, os seus agradecimentos. E vai ser muito bom podermos ter mais um dia de oração, comunhão e de intercessão uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.